Oito horas, trinta e dois minutos em campo e seguimos com Folha no Ar, primeira edição, hoje feriado estadual no Rio de Janeiro, dia de São Sebastião e o padroeiro do estado do Rio de Janeiro, né? E nesta quinta-feira, vinte e três de abril, nós começamos aqui no Folha no Ar com o Leonardo Abreu, presidente da ASIC, a Associação Comercial Industrial de Campos e vice-presidente da FACIEG, que é da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro, que depois também a gente pode incluir nesse assunto, né? Arnaldo Neto. Alô, Guilherme, só pedindo desculpa, mas é de São Jorge hoje, né? Você falou dois blocos São Jorge, mas você falou dois blocos aí. Você falou dois blocos aí. Desculpa, eu falei qual o santo? Hã? Hã? Você falou São Sebastião. Oh, perdão, desculpa. Que São Sebastião rogue por nós também. Acontece. Desculpa. E São Sebastião é o padroeiro da cidade do Rio. Da cidade, é. Isso, desculpa. Desculpa. Perdão, São Jorge. São Jorge do Estado. Mas eu queria até aproveitar esse gancho do feriado para fazer uma pergunta para o Leonardo, na situação aí, ao retorno do funcionamento do comércio, né? Nós chegamos nesse mês de abril, Leonardo, pelo menos nós trabalhamos três feriados, né, Nogueira? Eu e você. Você pode ter trabalhado mais, mas nós trabalhamos três feriados. Essa aí tá muito ruim. Essa tá inaudível. Se você puder trocar aí, Arnaldo. Desconecta aí enquanto eu, você volta com a sua pergunta enquanto eu faço uma outra aqui ao presidente. Por favor. Essa aí agora ficou terrível. Bom, é, é, presidente Leonardo, o senhor hoje é vice-presidente da associações, né, da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro. É, a pergunta é, com esse cargo aí, com mais essa função, com mais essa ocupação, o que que isso consegue trazer através da Federação, né, pra, pra nossa região, pra nossa cidade também, de ações nesse sentido de combate aí a essa, essa crise, que tem um combate na parte da saúde e tem um combate na, da crise, que é o que a gente tá discutindo aqui hoje também. É, na verdade, é, Cláudio, como vice-presidente executivo, né, praticamente eu represento a Federação da nossa região aqui. Tudo que a gente, é, percebe que pode ser de âmbito, é, estadual e que possa, através da Federação, eles acionarem a Confederação e a, e através da Confederação, em alguma, ter alguma conquista no governo federal, a gente encaminha direto pra Federação. E eu tô à disposição, quem tiver alguma demanda, principalmente agora nesse período, que tá todo mundo com problema, alguma demanda, alguma sugestão, alguma proposta, que a gente, de âmbito estadual e federal, que eu possa encaminhar diretamente pra Federação, e lá eles vão fazer uns trâmites normais de encaminhamento, e tem as pessoas adequadas e direcionadas, e tal. Então, tudo que é de âmbito estadual, e possível conquista através do âmbito federal, a gente encaminha através da nossa Federação. As Federações estão bem unidas em prol de toda a retomada da economia, o Estado, e, logicamente, isso daí vai implicar numa retomada da economia do Brasil. Eu acho que a gente tem que brigar pelo Brasil. E, pegando só um gancho, a gente vem fazendo uma campanha do Compre Aqui, que o Compre Aqui, compre na nossa cidade, que a gente tem que pensar no nosso círculo aqui primeiro, e que a gente precisa promover que as pessoas comprem produtos aqui na nossa cidade, das vendas na nossa cidade, do comércio na nossa cidade. E, principalmente, produtos nacionais. As pessoas falam assim, mas a gente recorre à internet, é muito mais barato. Olha, se você conseguir negociar com o comerciante daqui, com a empresa daqui, com a indústria daqui, e se a diferença for muito pouco, valorize esse comércio de campo, do nosso município. O nosso município precisa retomar rápido essa economia. Então, essa campanha do Compre Aqui, isso tem que estar incutindo na cabeça de todo mundo. Por favor, apesar de estar muita gente online, mas campos também têm empresas que estão online, procurem comprar de empresas da nossa cidade. Isso é primordial. Se a gente não tiver essa campanha e todo mundo tiver com isso na cabeça, tem que ter, para poder ajudar todos os empresários da nossa região. Vamos valorizar o nosso mercado, a gente precisa disso rápido. E da indústria nacional, principalmente indústria nacional, e os nossos custos estão elevados, que a gente comentou agora há pouco, principalmente pelos tributos, pela carga tributária. Mas se houver uma demanda maior para as nossas indústrias do mercado, consequentemente, cara, isso é uma conta rápida, uma matemática básica. Se você tiver maior demanda, o custo por produto diminui. É rápido. Então, a gente consegue valorizar as indústrias nacionais, porque se a gente continuar com todo esse problema, comprando produtos importados, o nosso Brasil vai se afundando a cada dia, as nossas indústrias vão fechando. Aliás, o mundo está debatendo e percebeu essa dependência que nós temos da China. Não só não é o Brasil, só o mundo inteiro. Olha os Estados Unidos aí, com relação à aquisição de equipamentos, de APIs. Então, hoje tem uma nova forma de pensar e naturalmente deve mudar também essa concentração de produção em massa. Não sei como vai ser feito, não sei de que forma o mundo está pensando sobre isso, numa solução, mas que vai mudar, com certeza vai. Não tenha dúvida. Arnaldo, se o contato está reestabelecido, a imagem está até melhor. Vamos ver se agora o áudio ajuda. Perfeito, está muito bom. Então, eu vou puxar aqui a pergunta que eu estava fazendo na hora que tive que desconectar e voltar, Leonardo, é o seguinte. Nogueira estava lembrando aí o feriado estadual de São Jorge. E nós temos um calendário de muitos feriados no país. Esse ano, sobretudo, muitos feriados prolongados estavam aí, digamos que programados. Como fica essa questão dos feriados na visão do comércio, da indústria pós-pandemia? Já vai ser um momento difícil de recuperação e com tantos feriados, como que isso fica? Ajustar esse calendário? Como que é esse desafio? Olha, Arnaldo, eu vejo, inclusive, vou te dar um exemplo agora por esses dias, que eu liguei para um amigo que está na empresa, na loja, e era na terça-feira. Eu estive com ele na segunda e liguei para ele na terça-feira. Eu falei, você está na loja? Não, não, hoje é feriado. Eu falei, feriado? Eu falei, rapaz, nós já fizemos muitos feriados. Nós estávamos parados. Inclusive, já tem uma proposta de antecipação dos feriados nacionais. Proposta. Não foi nada definido. Ele falou assim, mas aí os funcionários não querem trabalhar no feriado. Eu falei, mas quem é que paga a conta? É o empresário ou é o funcionário? Se o funcionário for aí, você vai atrás do balcão e vai trabalhar. Eu acho que daqui para frente, a nossa campanha é o seguinte, os feriados já aconteceram. Eu não aprovaria mais. A gente tem final de semana prolongado. O feriado é o feriado da segunda-feira. O Brasil, nossa cidade, precisa trabalhar agora. O feriado já aconteceram. A gente já ficou parado mais do que o número de feriados no ano. Inclusive, era a expectativa desse ano que ia ter mais feriado do que o ano passado. Já era um absurdo ter mais feriado do que o ano passado. Então, é o que a gente vai conversar com nossos empresários. E vamos ver se a própria classe, junto aos sindicatos, negocia melhor isso daí. Porque os feriados nós já tivemos. Nessa paralisação nossa, nós já tivemos feriados. Nós não participamos dos nossos feriados. Mas, para frente, vamos trabalhar, gente. Se quer do feriado do Brasil, nossa cidade não precisa do feriado. E é um, digamos assim, seriam quebra-molas para a retomada do setor econômico. Esses feriados agora, sobretudo do comércio, né? Eu digo nem quebra-molas. São as crateras que a gente vai ter que ultrapassar. E crateras, eu acho que é pior de quebra-molas. Que você não consegue vê-los, né? Indeatamente. Então, é quebra carro, quebra tudo. Então, são crateras, não estão nem quebra-molas. Perfeito. Vou trazer mais uma pergunta de ouvinte aqui, Leonardo. Pergunta do radialista Arnaldo Garcia, lá do grupo do programa no WhatsApp. E ele faz a seguinte ponderação. A SIC é uma instituição extremamente acreditada pela sua longevidade, mandatários com credibilidade, enfim. Qual a contribuição que a entidade poderá dar no pós-pandemia? Olha, a contribuição que a gente já está dando. Não é uma contribuição financeira, mas é a contribuição de participação, contribuição de ideias, contribuição de propostas, junto ao poder público. É o único mecanismo que a gente encontra agora, junto ao poder público, um dos mecanismos, para que a economia volte a andar. E, analisando cada caso, por exemplo, a Associação Comercial, ela está a postos para analisar caso a caso que a pessoa tenha alguma dúvida, algum problema, junto ao poder público, junto ao governo federal, junto ao seu próprio banco. Então, a gente tem atuações já imediatas, já tendo atuações imediatas, e está dando essa classe... Estou dando uma ligação aqui. Essa classe, tanto dos associados, quanto dos atletas, como a classe produtiva de uma maneira geral, nessas interferências, nessas apresentações de propostas, e caminhos que a gente possa retomar nossas atividades. E aí, se ele tiver mais alguma dúvida, uma necessidade, estaremos de portas abertas, porque a gente está trabalhando no sistema de plantão, porque muitas pessoas precisam de... Muitas empresas precisam de renovação de certificado digital. Então, a gente está trabalhando no sistema de plantão, porque lá nós temos esse serviço de certificado digital. Pode ligar para a gente. Meu celular está à disposição, porque meu celular é pessoal e é de trabalho. 24 horas ligado. Para a gente puder ajudar, e puder encaminhar qualquer proposta, qualquer ideia, qualquer sugestão, que a gente não está enxergando, e eles estão enxergando que estão dentro do problema, pode enviar para a gente. Ah, não... Presidente Nogueira... Você me permite... Tem uma pergunta aqui do Demerval Crespo Filho. Ele mandou um áudio aqui para o Zap. O senhor conhece, presidente? Foi presidente, acho que da SIC também, que ele comentou aqui. Foi, foi o nosso grande presidente lá. Não é? Ele disse aqui que ele está assustado e espantado. Obrigado, Beto. No áudio, que ele viu um anúncio da Caixa Econômica Federal anunciando um empréstimo para socorrer aí os empresários durante a pandemia do coronavírus, a 1,19, para ser preciso, ele falou mesmo assim. O que ele acha um absurdo, já que é um banco federal, e esse juro a 1,19, a 1,20, já meio que existia antes em alguns planos. Tem outros mais caros, tem outros mais taxas mais altas. Mas o que ele acha um absurdo, e pediu para colocar isso para o senhor, por que a Caixa Econômica não dá o exemplo para o seu banco federal e corta isso pelo menos em 50%? Bom, do grande Demerval, o amigo Demerval, que foi o nosso presidente lá, isso já é uma briga nossa desde o início, e aí veio consolidar, reforçar mais para a gente continuar nessa briga, esse anúncio da Caixa Econômica, que é 1,19, com 12 meses de careça, 76 meses para pagar. Se você fizer uma pequena conta, é aquilo que eu falei, a empresa vai pagar muito alto ainda, é um juro muito alto ainda, então a gente tem que obrigar que isso seja o mínimo possível. Então isso fez parte de um documento que eu enviei para a federação desde o dia 6 de abril, falando sobre isso, que os bancos têm, principalmente os estatais, o Banco do Governo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, principalmente esses dois bancos, têm que ter um juro real, real, que eu digo assim, alcançável para o empresário. E é que o único ponto geral, se você fizer uma conta muito rápida, em crédito vivo, para o atual momento. Porque não é muito diferente do que acontecia antes. Então os bancos não estão abrindo mão da parte deles. Eles têm que participar efetivamente dessa retomada da economia. Se não houver isso, os empresários vão continuar com dificuldade de crédito, vão continuar com dificuldade de pagamento àqueles que conseguirem crédito. E há pouco tempo, eu também liguei para o gerente de banco, eu falei, como é que estava sendo o processo de análise de crédito? Olha, a gente está analisando os últimos seis meses de cada um. Eu falei, caramba, os últimos seis meses do cara teve um problema no cheque de uma conta que ele não viu, que teve uma restrição, e uma conta pequena de uma energia, fez 50 reais, teve uma restrição, então está impedido. A gente está fazendo esse tipo de análise. Então eles não estão colaborando com nada. Então se a pessoa teve problema lá atrás, precisa se reerguer, precisa dar o crédito, se reerguer no atual conjuntor, e para poder caminhar, não tem condições, mas eles estão fora da realidade, no nosso Brasil de hoje. Então, Demerval, pode ficar tranquilo, que nessa tecla a gente vem batendo, e eu estou aguardando, para ver se a confederação já tem alguma resposta, quais são os contatos que a gente tem feito junto com as confederações dos bancos, a FEBRABAN, inclusive, ou até através do Ministério da Fazenda, para que a gente possa ter uma solução melhor de crédito para os nossos empresários. Arnaldo. Bom, Nogueira, eu acho que a gente pode ir concluindo por aqui, já são oito horas e quarenta e sete, pedindo desculpas aos ouvintes, pedindo desculpas a Leonardo, e já marcando com o Leonardo, para quando passar esse período de pandemia, para a gente fazer uma entrevista no estúdio, com a qualidade de áudio melhor, que a gente está devendo essa entrevista, a gente estava tentando marcar em outras oportunidades, e não conseguiu. Então, agradecer a disponibilidade do Leonardo, e pedir hoje, sobretudo, pedir desculpa com esses problemas todos de conexão, ver se amanhã eu consigo voltar, e a gente tem aí uma conexão um pouco melhor, porque aqui na praia está complicado. Ah, e Arnaldo... Aproveitar também aí, parabenizar, porque o presidente fez aniversário ontem, e, poxa, eu fiquei triste, porque eu acho que já é o segundo ou terceiro aniversário, outro dia foi aniversário do Tocálos Alexandre, eu não sei se foi aniversário de Marcelo Lércio, eu já estou confuso também, de tanto aniversário que eu não pude participar, e que ninguém pôde participar, inclusive o presidente me chamou, falou, Cláudio, você está convidado, já pensou, Arnaldo, aqueles salgadinhos deliciosos, aquela comida deliciosa da Xicre Xeme, aqui para nós, eu ia perder a linha ontem, falei, vamos lá, ele falou, não, é só virtual, Nogueira, não pode ter reunião. Então, presidente, parabéns para o senhor, até para a gente relaxar um pouco aí, claro, nesse momento, em que a gente está aqui, todo mundo, estado de alerta o tempo inteiro, agradecer o senhor também, como o Arnaldo fez, dizer que a gente vai estar sempre aqui de portas abertas, e aproveitar para também deixar certo, acho que a gente vai estar em breve aqui novamente, com a presença do senhor nos estúdios, e parabenizando mais uma vez pelo aniversário. Eu que agradeço esse convite, por estar participando hoje aqui desse programa, reforçando, a Associação Comercial, ela está intensamente buscando as melhorias, as propostas, os encaminhamentos, para que o nosso município saia da situação grave que se encontra, e estamos, assim, constantemente tentando fazer o melhor possível. Se a gente, quem quiser ingressar no nosso grupo, grupo que eu digo assim, a SIC, para poder ajudar, eu sempre falo o seguinte, por que não ajudar, e por que as pessoas acham que criticar é o melhor, o melhor caminho? Todas as atividades são passíveis de críticas, logicamente são de críticas. Inclusive, muita gente critica, por exemplo, independente de seja municipal, estadual ou federal. Aí eu falo assim, por que não estar no lugar dele agora? Gostaria de estar no lugar dessa pessoa, fazendo o que está fazendo agora? Vamos primeiro conhecer, para depois questionar. Você fala assim, conheça, depois questione. Não questione, eu não sei saber de nada. A nossa Associação Comercial está à porta, para todos os empresários da Associação Comercial, estamos de portas abertas, e eu, e sempre, e outra coisa, tenho que frisar o seguinte, eu sou empresário, estou sofrendo na carne, eu sou igual a todo mundo, e por isso que a gente tem que brigar todos os dias, para a nossa região, e o nosso município. Muito obrigado pelas palavras do meu aniversário, e ontem eu fiquei menos novo, mais experiente, e com mais disposição. Muito obrigado a vocês aí. Está certo. Está bom, presidente, um grande abraço para o senhor mais uma vez. Bom dia. Mais uma festa de aniversário, nós podemos ir depois também, assim como a entrevista. Deixe isso amarrado aí. Arnaldo, um grande abraço para você, muito obrigado também. Amanhã, de volta às sete da manhã, com o Folha Noir, primeira edição, e hoje, toda a cobertura da pandemia em nossa região, a repercussão dessa entrevista também, no portal folha1.com.br, no blog lá do Arnaldo Neto, correto? Isso, isso. Basicamente no portal, no folha1.com.br, logo mais no blog, a gente anuncia o entrevistado de amanhã. Daqui a pouquinho a gente acerta isso aí, a gente anuncia aí no blog quem é o entrevistado de amanhã. Então, bom dia, muito obrigado mais uma vez. Bom, nós seguimos então... Um abraço, Nogueira, um abraço para todos os ouvintes, pedir desculpa aí mais uma vez, mas quem vem para a Tafona em qualquer momento sabe que sinal de internet aqui é coisa, é quase que uma preciosidade, né? Mas enfim, funcionou bem dois dias, mas dois não, é dois dias, mas hoje, infelizmente, mostrou o que realmente acontece corriqueiramente. Tem uma deficiência muito grande ainda, infelizmente. Oito horas e cinquenta e dois minutos. Ficamos por aqui com o Folha Noir, primeira edição deste 23 de abril. Obrigado pela sua companhia até aqui. A gente volta amanhã às sete da manhã e eu continuo com muita música e com muita informação aqui na Folha FM. A Folha FM.